O delegado está aqui ao meu lado, Silvia. Agora, o que mais assusta de toda essa história, que eu particularmente acompanhei com a minha equipe, conversei com a família e estive no IML, é que essas três pessoas, elas prepararam tudo isso antes, com a escolha da faca utilizada, inclusive com a escolha da música que seria tocada no momento em que o crime era ali consumado. O delegado está aqui ao meu lado. Doutor, a gente vê aí três adolescentes, até porque jovens, muito novos, envolvidos nesse crime. E chama a atenção até da polícia. O senhor disse que com tanto tempo de experiência na polícia, ver um caso como esse, que não tem uma motivação assim, que possa explicar uma situação como essa, chega a ser assustador, né, delegado? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, mas um trabalho excepcional da Delegacia de Investigação de Homicídios. É um caso que realmente tocou não só eu como delegado de polícia, mas toda a equipe da Delegacia de Investigação de Homicídios. Os investigados, nenhum tem passagem pela polícia, a vítima também, muito menos passagem pela polícia, e principalmente a motivação. Quando chegamos na motivação, com a prisão desse primeiro indivíduo, a equipe policial e realmente a Delegacia de Investigação de Homicídios ficou surpreendida. Delegado, o senhor até me disse que o rapaz do meio aí, ele usou inclusive o carro do pai, né, que é uma pessoa do bem, um trabalhador, e aí eles conseguem destruir a vida da vítima e também da família deles, que não tem nada a ver. Com certeza. O pessoal, todos de famílias aparentemente boas, que não tem nenhum envolvimento com qualquer tipo de atividade criminosa, e como você disse, o carro, ele foi preparado para cometer o crime. O carro, ele no dia, um dia antes do fato, colocou, o pessoal, os investigados colocaram sacos de lixo no porta-malas do veículo, onde o corpo ia ser jogado depois. Agora, a vítima escolhida de forma aleatória, claro, pelo fato de ser uma menina do porte pequeno, um pouco mais magra, que não daria trabalho para eles na hora da execução desse crime. Sim, uma das investigadas nos informou que eles tinham uma lista de aproximadamente três pessoas. Poderia ser a Ariane ou qualquer uma dessas pessoas. escolheram a Ariane por ser a estatura física dela baixinha, magra, e se acaso ela reagisse, como provavelmente ela deve ter reagido, eles conseguissem enforcar ela para depois matar, como aconteceu, infelizmente. Delegado, uma coisa que o senhor me contou aqui durante a reportagem, que me chamou a atenção, é que depois de cometer o crime, essas meninas não saíram de lá, elas ficaram ao lado do corpo, fumando e ouvindo música. Sim, um dos investigados também informou que após jogarem o corpo no terreno baldio, no setor Jaó, duas das investigadas ainda sentaram, sentaram, ajoelharam ao lado do corpo e ficaram por ali dez minutos. Como eu disse para você também, antes da morte, tinha uma música, uma música específica, iriam colocar essa música para ocorrer o homicídio. Foi escolhido um dia antes, né? Um dia antes. Doutor, tudo bem, meu amigo? Boa noite, Silvia, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, meu irmão, que assunto pesado, né? Infelizmente. Existe alguma hipótese, alguma coisa assim, dentro dos trâmites da investigação do senhor e da sua equipe, em relação à magia negra, ou isso já foi descartado? Porque por mais que a gente acredite na psicopatia, que eu acredito nisso, falei em falta de Deus, que eu também acredito que faltou Deus, porque Deus está ali, mas eles não quiseram o caminho de Deus. Sim, traços de psicopatia, eu tenho certeza que o Chouzo vai acabar confirmando isso para a gente dentro de instantes, pela experiência que eu tenho na própria psicologia que ele narra, mas existe mais alguma coisa que o senhor pode trazer para o público ou vai ficar para a investigação? Além dessa situação da psicopatia, é importante que na casa de uma das investigadas ainda, foi encontrado um crucifixo virado de cabeça para baixo. Alguns deles, eles se declaram satanistas também. Nada é descartado. Silvia, imagina a situação, Silvia, de tudo isso. O delegado aqui falou um negócio que chegou a rupiar o meu corpo inteiro aqui. Tinham três pessoas na lista, Silvia. Imagina só, três supostas vítimas. A Ariane acabou sendo escolhida por ser uma menina menor, que para eles não daria trabalho para o crime, mas se não desse certo ela, tinham outras duas pessoas que não tem nada a ver com a história, que estava na lista para morrer por motivo nenhum. Pois não, Silvia. São usuários de algum tipo de droga ou fazem uso de medicamento controlado? Alguma coisa assim, doutor? Pelo menos duas delas nos afirmaram ser usuárias de cocaína.